Ele chegou, eram vários irmãos que em determinada época no Líbano tinham uma certa perseguição religiosa em função, até hoje tem problema de religião no Líbano. E muitos libaneses cristãos que viviam numa certa paz na época da influência francesa, quando essa influência francesa foi desaparecendo, ficou desconfortável. Isso no começo do século XX e aí vieram para o Brasil, eram três irmãos, meu avô e mais dois irmãos. Um não se adaptou e voltou para o Líbano e os outros dois ficaram aqui. E aí começaram a trabalhar com, era um tipo, se não me engano, um tipo de mascate, porque eles vendiam mais tecido para o interior, vendiam para Fortaleza. Naquele tempo, aqui em Fortaleza, o comércio de roupa pronta era muito pequeno, você tinha as costureiras que faziam e ir para o interior do Estado. Então, aí começou a história da nossa família Gereissati aqui. A visão era de muita preocupação, porque nós, mesmo pensando nos nossos negócios, nós não víamos futuro dos negócios aqui no Ceará por causa da pobreza e a falta de perspectiva de crescimento em função de uma política que tinha se instalado muito antiquada, que chamava a política dos coronéis, que era do clientelismo, que havia uma espécie de retroalimentação da própria pobreza através do clientelismo. E nós não víamos perspectiva de sair desse ciclo vicioso em que emperrava o crescimento do Estado, emperrava a emancipação da população, a não ser com a democracia plena, com o voto livre, escolha pelo voto livre, partidos livres, partidos políticos, etc. Então, havia essa preocupação com o nosso futuro, com o futuro do Estado, e todos nós tínhamos um amor muito grande pelo Ceará. Então, independente da questão econômica, nós achávamos que o Ceará tinha um potencial que não estava sendo utilizado. Na época, nós não tínhamos o apoio dos empresários, de uma maneira geral. Nós tínhamos um grupo de empresários que nos apoiavam, e nós éramos um grupo de empresários jovens, bem claro, e não tão disseminados. E que a grande preocupação era o futuro das empresas também, das nossas empresas. E nós viemos aqui e eu comecei a trabalhar nos negócios que eu tinha herdado do meu pai, que era o Moinho, o Moinho Cearense, que existe até hoje. Nós tínhamos o Hotel Savaná, que eu fiz uma reforma grande no Hotel Savaná. Dividendo que vocês não pegaram, mas... Ali embaixo do Hotel Savaná tinha Lobrais, que todo mundo ia lá na Lobrais, na Praça do Ferreira, e nós ampliamos, fazíamos uma entrada bonita, e ampliamos o hotel com o restaurante, etc. Começamos a ideia da construção do hotel esplanada, na praia, e fiz o Center 1, que foi o primeiro protótipo de shopping center que nós fizemos, e que tinha, naquela época, muita pretensão, e eu fui muito desaconselhado, inclusive, pela minha família, de que o pessoal aqui no Ceará, em Fortaleza, gostava de ir para a rua, antigamente falava rua, ia para o centro e era vou para a rua, e que ninguém ia sair da rua para fazer compra em outro lugar. Inclusive, fizemos um estacionamento pequeno também. Para que estacionamento, basta estacionar na calçada? Então, foi um lance, vamos dizer, muito audacioso, que deu muito certo. E praticamente focamos nessas atividades aí. A primeira circunstância foi o rompimento do Gonzaga Mota, que a gente chamava de Totó, com os três coronéis. Quer dizer, na verdade, o Gonzaga Mota tinha sido colocado no governo pelos três, pelo chamado trio de coronéis, que era o Adalto, o Vigílio e o César Carlos. E, em determinado momento, o Gonzaga Mota rompeu com eles. Neste rompimento, os três se uniram para isolar o Totó, o Gonzaga Mota, e o Gonzaga Mota saiu. Se não me engano, era Arena naquele tempo ou era PFL? Acho que era Arena. Era PDR, não era Arena mais, não? Enfim, eu sei que passou para o PMDB. O que aconteceu? Nessa época, como durante os 30 anos, sei lá, 40 anos de ditadura, o PMDB tinha sido praticamente dizimado e não tinha um candidato ao governo do Estado porque um candidato dos três unidos era considerado imbatível, porque eles dominavam 95% das prefeituras do Estado do Ceará. Então, eles tiraram 95% dos municípios, das grandes lideranças municípios. E o MDB tinha uma estrutura muito boa, muito pequena, mas muito boa, muito leal aos seus princípios e a sua vontade de enfrentar o programa de mudanças. Como as duas grandes lideranças do MDB, aqui, eram o Mauro Benevides e o Pai de Andrade. Tanto o Mauro Benevides quanto o Pai de Andrade não queriam se candidatar ao governo porque achavam que era impossível derrotá-los, derrotar os três coronéis juntos e preferiam garantir o seu mandato do Pai como deputado federal e o Mauro com o senador dentro de um programa que tivesse alguma viabilidade. Aí, o que aconteceu? O Totó Gozaga, que era muito audacioso, lembrou-se do nosso grupo do SIC e resolveu, diante daquela perspectiva, chamar um de nós para colocar como candidato. E, por várias circunstâncias, acabou caindo no meu nome. Até você diz, o nome natural seria o Beni, mas o Beni estava começando um processo de uma doença que realmente ele teve e progrediu e não tinha... Ele revelou que não tinha... que nós não sabíamos, inclusive, que não tinha condições. E aí fizeram uma reunião, um acordo e acabaram no meu nome. Eu, por acaso, só fui candidato aí, só topei ser candidato, porque eu não pensava ser candidato, por uma... uma circunstância muito especial. Eu tinha acabado de ser operado do coração. Eu tinha 36 anos, tinha sido operado do coração, que era, naquela época, uma operação muito grande, muito... eu não digo arriscada, mas exigia... uma coisa muito traumatizante, inclusive. E não era normal uma pessoa da minha idade ter aquela... fazer aquele tipo de operação. E eu fiz essa cirurgia enquanto estava essa discussão aqui, e quando eu voltei estava essa discussão. e fui sondado para ser o candidato do PMDB para enfrentar os três coronéis. E eu, evidentemente, comentei com esse grupo, esse grupo disse, vamos marcar uma posição. não é para ganhar, é para marcar uma posição, a gente vai e marca uma posição que precisa mostrar ao povo que existem alternativas, etc. Mas o mais engraçado é que eu liguei para o meu médico achando que ele ia dizer não faça essa loucura, e ele disse o contrário, ele disse, olha, na sua idade é muito normal você ter depressão depois desse tipo de cirurgia ter depressão. Isso é a melhor coisa que pode lhe acontecer, você vai ter tanto problema que não vai ter tempo de ter depressão. E foi o que aconteceu, foi o, a palavra final foi desse médico. E aí nós fomos, sem nem muita ambição, não. Nós fomos realmente muito dispostos a marcar uma posição, a fazer um discurso novo, diferente. melhor governo foi o primeiro, porque foi o mais difícil, foi da ruptura de todo esse sistema. Nós colocamos o que havia, olha, com certeza, as secretarias todas com que havia de melhor no talento cearese, em todas as áreas. Fizemos um programa de reestruturação do Estado, que nós saímos, como você disse, sem grandes obras, mas como um Estado modelo do Brasil. Lembro que veio o Estado de São Paulo, aqui, todos os, toda a imprensa brasileira, veio ver o que aconteceu aqui, que o Estado saiu do Estado que, mais endividado, mais caloteiro, mais devedor, etc., para o Estado que estava em melhores situações administrativas, vamos dizer assim. No país inteiro, fizemos uma escola que predomina até hoje, de administração pública, e nós tivemos avanços em praticamente todas as áreas do governo. Desde do início do meu primeiro governo, o Estado do Ceará talvez seja o único que não tenha nunca mais atrasado salário de funcionário, tenha todas o seu tão discutido crise fiscal, sua disciplina fiscal mantida durante, aí já vão o quê? 30, 40 anos e o Estado do Ceará tem mantido essa e que virou referência no Brasil que foi feito aqui no Estado do Ceará, que saiu de um Estado que era conhecido pela política dos três coronéis, que era retalhado entre os três, um Estado que estava em default, sem pagar suas dívidas e sem crédito em todas as organizações internacionais, Banco Interamericano, Banco Mundial, Caixa Econômica, nós não tínhamos crédito, tudo fechado, então nós não tínhamos financiamento para nada e o pior, tínhamos folha de pagamento de professores, por exemplo, estava seis meses atrasado, então a polícia não tinha bala, não tinham bala para o Estado, não só literalmente quebrado, mas, como eu te disse, com uma autoestima muito baixa, em função dessas coisas todas e em função da imagem que a gente tinha lá fora, de caloteiro, disso, daquilo, etc. Nós tivemos um salto enorme, que eu digo, não foi só eu, nós viemos mantendo disso, a nossa disciplina financeira até hoje é invejável, é educação, o Estado é referência, mas lembre-se quando eu digo referência, que passa por todo um Estado de de diretoria de colégios que eram com professores atrasados, com professores que não iam às aulas porque não recebiam salários, alunos que não frequentavam a diretoria das escolas, todas políticas em função de um amigo de um político ou do outro, e com, eu não me lembro mais o índice, e nós somos uma referência e temos um Estado praticamente hoje alfabetizado de uma certa idade para cá e éramos uma terra de analfabetos na saúde, mortalidade infantil, alcançamos, nós tínhamos níveis africanos na saúde de mortalidade infantil, infraestrutura de um salto gigantesco, um aeroporto nós não tínhamos, porto, porto do Mucuripe que não tinha menor condição, água, construção do castanhão e dos canais, enfim, e temos pontos fracos ainda, mas em relação, e muito fracos, em relação ao que nós tínhamos, nós demos um salto muito grande. O Ciro, eu conheci o Ciro quando eu fui fazer, eu não era político nem candidato a nada e a Assembleia pelo SIC me convidou para fazer uma palestra sobre a economia brasileira na Assembleia Legislativa e o Ciro tinha acabado de assumir, ele era suplente deputado estadual e tinha acabado, não me lembro no lugar de quem, de assumir a cadeira como deputado estadual e lá no debate ele acabou sendo o meu grande debatedor porque ele era muito preparado já e ele me surpreendeu porque era um garoto, quer dizer, eu tinha menos de 36 anos, eu devia ter uns 34, ele devia ter uns 26, por aí, eu era um garoto, né? E aí, esse cara é bom, eu vou. Quando eu entrei na política, eu chamei ele para vir com o meu grupo, quando eu entrei, quando eu fui candidato. E aí, ele se elegeu deputado estadual com base em Sobral e até pela retórica do Ciro, que é de primeiríssima, e o a maioria dos deputados antigos contra mim, que tinham que se virar do contra, eu convidei ele para ser o líder, para enfrentar as onças, né? Deu trabalho, mas ele se notabilizou por causa disso, porque como ele é até hoje um orador privilegiado, ele podia até perder a votação, mas o discurso ele ganhava, a discussão ele ganhava. E aí, na falta de uma líder, na falta não, mas se você tem algum cara aqui que vai levar isso brilhante, aí eu pedi para ele trazer o título dele para cá, para dar o espaço para ele ir adiante, né? Foi um momento difícil para mim, havia uma perspectiva do Sérgio ser o candidato, mas na campanha do Ciro para prefeito, ele começou a ficar muito popular e muito conhecido. Aonde nós chegávamos, o Ciro, essa fama dele saiu de Fortaleza, já tinha em Sobral e começou a correr o Estado. e na hora de escolher o sucessor era evidente que do ponto de vista de eleitoral, de popularidade, não só o povo chegava no lugar, o Ciro era aplaudidíssimo. E o Sérgio Machado, até pelo trabalho que ele fez, muito de trabalho de retranca, não tinha popularidade nenhuma. E fizemos várias pesquisas e pesquisas e pesquisas mas chegou uma hora que era tão claro que o candidato era o Ciro que não teve jeito. No governo Collor, nós fizemos oposição ao Collor logo depois do primeiro ano e ainda aqui no governo nós começamos, eu, até antes do PSDB, comecei a criticar o governo Collor porque percebi com toda clareza que alguns programas do Nordeste tinham corrupção no meio, uma corrupção institucionalizada e autorizada e eu cheguei a reclamar e alertar e não teve eco. Nós começamos a ficar alijados aqui no Ceará. isso coincidiu com o sentimento da bancada nossa em Brasília que naquela época era uma bancada dos grandes líderes do PSDB, Mário Covas, Fernando Henrique, Franco Montoro, etc. Que também já faziam oposição ao governo Collor e as coisas começaram a aparecer. então nós começamos a ficar muito perto do PT que São Paulo já era em função dos tempos da ditadura militar para fazer oposição ao Collor aí veio a questão do impeachment e nós formamos aí eram três partidos o PSDB que eu era presidente garoto o PMDB que era o Orestes Coerce o presidente e o PT que era o Lula o presidente e nós começamos a trabalhar muito juntos no sentido de coordenar com os três partidos toda a CPI do Collor e eu então ficamos muito juntos e eu fiz uma boa amizade com o Lula nessa época chegamos até a imaginar uma candidatura que viria em que o Lula seria o candidato a presidente e eu candidato a vice mas veio o plebiscito do parlamentarismo em que nós fomos nós éramos parlamentaristas e o PT não e aí nós seguimos caminhos diferentes aí nasceu uma nova história dessa demonização do PT e nos focar quiseram derrubar pedir impeachment derrubar o Fernando Henrique várias vezes e aí a coisa esgarçou ficou realmente difícil no Brasil inteiro como a coisa foi esgarçando 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 e aí entrou ela entrou no no ápice com a história dos nós contra eles tudo é nós contra eles eles querem nos e criaram esse tipo de um inimigo que queria a ser a ser aniquilado que existia no Brasil inimigo a ser aniquilado e que era o fofo que era nós o que aconteceu que eu digo acabaram criando o Bolsonaro porque esgarçou e criou uma extrema direita que virou era nós contra eles virou eles contra nós e dessa desses esgarçamentos saiu o Bolsonaro e saiu essa radicalização e polarização que nós tivemos nessas eleições agora quem desequilibrou aqui e até hoje desequilibra é o Lula eu até falei nisso agora no meu discurso de despedida do Senado que o meu primeiro discurso no Senado foi saudando o governo Lula porque eu acreditava nisso muito firmemente que no Brasil de golpes e golpes e golpes do Brasil do café com leite da República Velha em que as elites econômicas sempre dominaram e sociais o país o poder você eleger um presidente da República operário sindicalista nordestino eleito sem sem uma janela quebrada no clima de festa era um marco que dava quase que uma solidificada final nas instituições brasileiras foi nesse sentido o discurso mas aí depois veio o mensalão aí então eu continuava com a boa relação com o Lula apesar de não estar mas votei muita coisa com o governo que ele quis fazer que era certo o Lula até a chegada do mensalão que aí começou novamente um afastamento e mais agressivo olha na verdade minha candidata foi a Simone não ganhou foi pro segundo do turno Lula e Bolsonaro o Bolsonaro eu não vivi esses séculos todos mas pelo menos pelo livro de história que eu vi é o pior presidente da história do Brasil que colocava em questão princípios fundamentais desde a democracia lembro do Bolsonaro ele vocês são muito jovens mas ele fazendo homenagem ao coronel Ustra não sei se ele sabe quem era foi o maior torturador da polícia da época da revolução tinha os torturadores profissionais ele era torturador por prazer só um exemplo da personalidade o sujeito que coloca aquele primeiro secretário da educação aquele maluco o Entraub aquele outro do ministério de relações exteriores que coloca um Pazuello em plena pandemia morrendo milhares de brasileiros por dia e o cara coloca o Pazuello e o mais importante de tudo que era um homem que evidentemente admirava um fechamento de direita uma ditadura de direito um autoritarismo de direito então eu não tive a menor dúvida em apoiar o Lula que apesar de eu não comungar com as ideias dele totalmente eu vejo nele um democrata e por essa razão fui com muita convicção eu acho até que muitas profissões no Brasil hoje devem ter um pouco de nas suas faculdades educação populítica para entender o que é na política determinadas posições e quais são as consequências de determinadas posições de o que que foi o fascismo o que que foi o nazismo como começou e aonde chegou por que que chegou mas infelizmente essa visão muita gente não teve muita gente educada muita gente preparada não teve então eu não tenho a menor dúvida do Lula eu estou preocupado sob o ponto de vista da economia muito preocupado com essa questão principalmente na questão fiscal eu acho que nós podemos corremos risco de perder o controle da dívida perdendo o controle da dívida nós vamos ter uma subida da inflação subida da inflação significa subir juro subir juro significa não crescimento não crescimento significa desemprego então e se você observar na entrevista que eu lhe disse não porque eu fiz isso mas porque todo mundo faz isso que é bem sucedido você não começa gastando você começa ajeitando as coisas lá em casa se você começa gastando no fim do governo não então então não estou dizendo que vai acontecer mas estou preocupado que aconteça isso não meu projeto não é propriamente de eles vão disputar mais eleição sim eu acho que tudo tem um ciclo na vida da gente esse meu ciclo se encerra mas ficar discutindo participando e ajudando o Ceará o Brasil naquilo que eu puder ajudar eu não quero também ficar simplesmente omisso em tudo não eu quero ter uma uma vida com mais liberdade de liberdade de hora ser dono da minha hora um pouco